Oi gente, tudo bem? É o seguinte, este é o segundo vídeo da série de relógios que nós estamos fazendo aqui no canal. Relógios são feitos com materiais baratos ou que você tem aí na sua casa. Pra fazer o nosso relógio de hoje, nós vamos usar um painel. Eu tenho aqui, olha, um painel, tá vendo? De 20 por 20. Muitos de vocês me perguntaram, falaram, às vezes você fala tela, às vezes você fala painel. Por quê? O painel, ele é mais grossinho, tá vendo? A tela é aquela bem fininha, então nós vamos usar o painel porque nós vamos colocar uma máquina de relógio aqui atrás, tá? Mas isso não impede você usar outro material ou papelão, sabe aquelas caixas de papelão? Também dá pra você fazer, tá bom? E o que eu fiz aqui? Eu fiz um X pra encontrar o centro. E aí o que nós vamos fazer? Com o estilete, nós vamos fazer um cortezinho, olha, bem pequeno. É bem pouco, só pra passar o parafuso do relógio. E antes de pintar, o que a gente precisa fazer? Toda a tela e todo o painel vem com uma camadinha bem fina de resina. Então é importante, antes da tinta, a gente dar uma lixadinha. Eu tenho aqui, olha, uma esponja abrasiva, aquela que eu mostro em quase todos os vídeos. E eu vou passar bem de levinho. Eu retiro essa resina porque a aderência da tinta vai ser bem melhor, tá bom? Eu vou usar tinta pra tecido preta, tá? Essa é a minha sugestão, mas aí na tua casa você pode usar a cor que você quiser e a tinta que você quiser. Se você tiver o esmalte, você pode aplicar a tinta acrílica, a PVA. Então eu vou usar essa pra tecido. Vou colocar na minha bandeja e vou aplicar com o rolinho. Olha, eu vou começar pelas laterais. Olha, com a mão bem leve. Sem pressionar muito o rolinho contra a nossa peça. Enquanto a tinta seca, nós vamos fazer os números do relógio. E aí eu reuni vários tecidinhos aqui, são retalhos de tecido. E eu vou usar aqui, pra endurecer esse tecido, o Acriflex, que é um modelador endurecedor de tecido. Mas se você não tiver aí na sua casa, dá pra você fazer com cola branca também, tá bom? Com o pincel, eu vou aplicar no meu tecido inteiro. Eu estico bem pra não ficar o excesso. Faço isso no tecido inteiro e deixo secar por uns 40 minutos, uma hora. Olha, depois de seco, o tecido fica bem firme, tá? Eu vou colocar no avesso. E eu peguei vários números que eu recortei nos papéis, olha, eu desenhei. Em vários tamanhos também. Vou pegar o número e colocar o contrário aqui. E risco no tecido. Eu uso o endeurecedor de tecido ou a cola branca, porque além de facilitar, na hora que eu vou cortar, ele também não desfia. Se eu fosse cortar o tecido mole, ele ia desfiar. Olha, ele facilita muito na hora de recortar. Olha, aqui com os meus números prontos, o que nós vamos fazer? Primeiro, nós vamos colocar a maquininha do relógio. Aquela maquininha comum que a gente compra em lojas de artesanato, tá? Olha. E agora eu vou usar a cola de silicone líquida para colar os meus números. Não precisa passar muita cola. Essa cola que eu estou usando aqui é da rendicola. Eu vou colocar aqui o número 3. Como eu não gosto de coisa muito certinha, eu vou colocar todos os números de uma forma desorganizada. Eu só vou marcar o 3, o 9 e o 6. Ou essa eu vou colocar tudo embaralhado. Eu vou colocar tudo. Prontinho, gente. Olha, já coloquei a pilha e o relógio já está funcionando. Para muita gente eu sei que vai ser uma confusão, mas não é difícil ver as horas aqui, tá bom? Você gostou, Beto? Eu amei a bagunça. Ficou diferente, né? Ficou, mas eu amei. E aí se você quiser fazer e colocar os números que vêm com a máquina do relógio, não tem problema. Mas eu acho legal você usar a sua criatividade e criar números diferentes, coisas diferentes para você colocar aqui. E também, se você quiser, pode colocar a ordem certinha. Faz um número menor ou faz numa tela maior e coloca aqui certinho. Eu gostei bastante do resultado. Espero que você aproveite aí mais essa dica que a gente está passando aqui no canal. Brinque com as cores, não gosta de preto, faz amarelo, faz azul, faz a cor que você quiser, tá bom? O importante é que você faça. O importante é que você saia da sua zona de conforto, levanta do sofá e faz. E dá para ganhar dinheiro vendendo relógio assim também, tá vendo? Você não gasta muito e dá para você aproveitar aí que está chegando o final do ano. Muitas pessoas querem opções de presentes baratos, né? Para dar para a família, para os amigos. E está aqui, olha, uma opção bem legal para você fazer e bem interna mesmo. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você não assistiu o primeiro relógio que a gente mostrou aqui, que nós fizemos uma forma de bolo, eu vou deixar aí na descrição do vídeo para vocês, tá bom? Se vocês gostaram do vídeo, deixa o seu like aí para a gente, tá bom? E se você gostou bastante e quer deixar a gente mais feliz, compartilha nas suas redes sociais para que mais pessoas conheçam o nosso canal e conheçam o nosso trabalho, tá bom? E se você é novo aqui no canal, achou esse vídeo por um acaso, assista outros vídeos e se gostar, se inscreva aqui no canal, tá bom? E é claro, não esquece de curtir e também de compartilhar. É isso, gente. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho